O que houve com sua cabeça, cara? Pra onde foi? Me desculpe. Alguém morreu? Quer jogar o grande roubo de carros? É muito legal. Você pode gostar de roubar carros. Não que seja legal. Ou pode até ser. Eu não sei, na verdade... Estou vendo que se conheceram. O que está fazendo aqui num dia tão bonito? Por que não dá uma volta com o Ryan? Ah, tá. Porque aqui é ótimo. Tem tanta coisa pra fazer. Sei lá, o que você quer fazer? O que vocês fazem por aqui? Oi, cara. Oi. Aí, eu tenho que sair fora. Tá indo embora? Então... O que foi? Tchau. Tchau. Tchau.